Foi confirmado agora fiel. É oficial. Corinthians acerta a contratação de meia que atua no futebol europeu. O jogador estava no futebol dinamarquês e veio para o Brasil compor o elenco do timão. Confira. O Corinthians deixou a zona do rebaixamento. O Corinthians fez uma grande exibição na Arena Fontenova no último domingo, 21, e conseguiu deixar a zona de rebaixamento do campeonato brasileiro depois de muito tempo. Agora, a equipe subiu para o 14º lugar, com 18 pontos. Mesmo com a vitória magra por 1 a 0 diante do Bahia, o timão jogou bem e convenceu. E, além disso, mostrou repertório algo que nunca havia acontecido no clube em 2024. Tudo isso graças a Ramon Dias. Um dos motivos pelos quais a diretoria estava feliz com a contratação de Ramon Dias é porque, diferentemente de Antônio Oliveira, o argentino demonstra bastante repertório. Algo que o português não fazia. Contra o Bahia, por exemplo, o argentino promoveu a estreia de André Ramalho e escalou um time com três zagueiros, com uma linha de quatro jogadores no meio e três peças na frente. Diferente do que aconteceu contra o Criciúma no qual o profissional optou por um time mais ofensivo e com peças no meio de campo. Repertório de Ramon Dias começa a aparecer. A última vez que o Corinthians jogou com três zagueiros, por exemplo, foi na derrota para o Flamengo, no Maracanã, pela sexta rodada da competição, no qual Antônio Oliveira optou por essa formação. Ou seja, o lema de Ramon Dias é jogar sempre com mobilidade e intensidade e isso será potencializado a marcação dependendo do adversário. O Corinthians quebrou três tabus no Brasileirão ao vencer o Bahia. E a boa notícia para o torcedor do Corinthians não para por aí. Além dos bons jogos, do repertório, da escalada na tabela, o Alvinegro conseguiu quebrar um tabu no Brasileirão. Com o 1 a 0 na Fonte Nova, o Timão venceu a primeira como visitante na atual edição do Brasileirão. Por fim, a equipe de Ramon Dias também quebrou mais dois tabus e conseguiu dois triunfos seguidos na competição depois de quase dois anos e não sofreu gol depois de onze rodadas sendo vazado. Ramon Dias destaca a mudança de postura do Corinthians e exalta o grupo. Teve determinação. Treinador exaltou postura dos jogadores do clube alvinegro ponto motivo das vitórias do Corinthians. Ramon Dias concedeu entrevista coletiva após a vitória do Corinthians fora de casa. O treinador celebrou o bom momento vivido pela equipe e destacou o que sentiu de diferença desde que a comissão técnica chegou ao clube. Abre aspas. Analisamos com Emiliano e todo o corpo técnico a qualidade dos jogadores que teríamos para esta partida. E vimos que desde o início da semana começamos a trabalhar taticamente, e a equipe respondeu muito bem, com atitude e agressividade. Muitos jogadores de experiência. O André dá como líbero a tranquilidade para o jogo, disse Ramon. Na sequência, o treinador seguiu elogiando a postura dos jogadores no duelo contra a equipe baiana. Além disso, exaltou a qualidade do time comandado pelo técnico Rogério Senne. Abre aspas. Realmente, a equipe respondeu muito bem. Primeiro tempo muito bem. No segundo com alguma dificuldade. Mas o Bahia tem um jogo muito bom por dentro e te complica. A equipe teve determinação, agressividade. Creio que foi merecido o triunfo. Estamos contentes. Os jogadores interpretam bem o tipo de partida que teríamos que fazer. Finalizou. Mudança de chave da equipe. O auxiliar Emiliano Dias também estava na coletiva de imprensa. Segundo o integrante da comissão técnica, a equipe teve uma virada de chave após a chegada da nova comissão. Além disso, exaltou a qualidade do elenco do timão. Abre aspas. A parte de sorte, a gente fez uma interpretação do que teríamos que fazer muito importante. Virar a chave acho que viramos contra o Criciúma. Um time que tem elenco para não ficar nesta situação. Falamos sempre para o elenco e os atletas que temos elenco para brigar um pouco mais alto ponto, disse o auxiliar antes de seguir elogiando o elenco. Abre aspas. A virada de chave foi no segundo treino. O primeiro não foi tão bom, mas o segundo falamos. Impossível este grupo não brigar para estar em situação melhor, porque tem vontade e entrega, finalizou. Dois milhões de reais de salário pesam e o Corinthians prefere desistir da contratação de Balotelli. As últimas notícias do Corinthians davam conta de que o atleta estava muito animado em se tornar alvinegro. Nada de Balotelli. O Corinthians não tem mais interesse na contratação do atacante italiano Mário Balotelli. Ele era guardado na capital paulista somente para exames médicos e assinatura do contrato. Mas houve recuo. As últimas notícias do Corinthians davam conta de que o atleta estava muito animado em se tornar alvinegro. Mas as tratativas não avançaram. Balotelli quer retornar para a seleção italiana e acreditava que conseguiria o feito no timão. O clube vinha negociando diretamente com o jogador um contrato válido por duas temporadas, mas não avançou para a formalização de uma proposta oficial. Tudo ficou apenas do campo do acerto verbal. A informação é de Rudy Galetti. Após chegar a um acordo verbal com o hashtag Balotelli, doi Y, com salário fixado em 3 milhões de euros por ano, o hashtag Corinthians decidiu não fechar o negócio devido a desentendimentos internos e dúvidas sobre sua condição física. Escreveu ele no X. Entenda os motivos. Os motivos para o Corinthians não finalizar a contratação do jogador de 33 anos são diversos, mas esbarra muito também na falta de empolgação por parte de Ramon Dias, que entendeu que ele não agregaria. O alto investimento em um atleta que não vem tendo bom desempenho nos últimos anos pesou muito também no negócio. Como já é veterano e há muitas temporadas não atua em alto nível, o clube recuou. A maneira como o negócio foi apresentado ao presidente Augusto Melo também foi um dos motivos que fizeram o clube recuar. A contratação de Mário Balotelli foi sugerida pelo presidente do Corinthians. A indicação veio após o nome do jogador ter sido sugerido por um empresário brasileiro que vinha intermediando o contato entre as partes. Empolgado, o dirigente conversou com o atleta, mas a repercussão negativa pesou. Entretanto, apesar dos bastidores conturbados, Augusto Melo começa a arrumar a bagunça e está investindo no mercado de transferências. Na tarde desta sexta-feira, 19, o presidente anunciou nova contratação. Bem-vindo! Augusto contratou o Meia Charles, que atuava no futebol dinamarquês. O jogador pertencia ao Midland e veio pelo valor de 1,6 milhões de euros, cerca de 9,6 milhões de reais. A informação de Veneca Zagrande pegou a todos de surpresa, e tudo está completamente acertado entre as duas partes. Charles chega para aumentar o nível do meio campo do timão. O contrato é válido por três temporadas, com o jogador podendo ganhar aumento salarial e recebimento de bônus por metas, como classificação a libertadores e títulos. Próximos compromissos. Charles foi revelado pelo Internacional, e apesar de ter 1,87 metros, seu forte não chega a ser o jogo aéreo. O Meia não chega para ser completamente titular, mas pode surpreender com o passar do tempo. Com isso em vista, o Corinthians começa a se preocupar com a sequência do campeonato brasileiro. A equipe está a poucos pontos de sair da zona de rebaixamento, e deve vencer. E aí, fiel torcedor, você acha que Charles é uma boa contratação para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor! E aí, fiel torcedor!